Em 2016, pensando no problema que acontece principalmente nas eleições municipais, o TRE, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, lançou a campanha Sujeira Não é Legal, estimulando partidos, candidatos e cidadãos a contribuírem para uma eleição mais limpa, segura, transparente e sustentável. E pelo visto, a campanha deu certo. De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos, o número de santinhos espalhados pelo chão foi bem menor. As equipes de limpeza iniciaram os trabalhos logo após o término das eleições e se estenderam até amanhã desta segunda-feira. Nós temos alguns locais que são mais a retirada, como o Marco Divisório, o Parque Pinheiro, que ficou então para ser revisado agora na parte da manhã, mas as equipes já entrou próximo a seis horas e já devem estar limpos. A população sentiu a diferença e preferiu não votar em quem jogou Santinho no chão. Como votar em alguém que em vez de melhorar nosso mundo só piora? Não gostar disso não, é esquisito, né? Não dá certo, né? É uma coisa que acho que é errada isso aí, né? Vejo como são os candidatos, se eles têm aquilo que eu procuro num candidato antes de votar.